Nunca mais Quanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na escasse amor por todo dia Sempre você sabia O que restou do nosso amor E quando No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Ainda estou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância amor por todo dia Sempre você sabia Mas o meu silêncio foi maior E na distância amor O que restou do nosso amor ficou Meu silêncio foi maior E na distância amor O meu silêncio foi maior E na distância amor E na distância amor E na distância amor Sempre você sabia E na distância amor Eu sei que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância amor por todo dia seu Você sabia Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor mudou E diga assim, você sabe E diga assim, você sabe